Olá povo amado, povo querido, chegando aqui com mais uma batida pra vocês, dessa vez uma batida de valsa diferente, tá bom? Uma batida de valsa mais, um pouco mais cheia do que aquela que a gente já tem. A gente já tem uma batida bem tradicional assim. Não é? Hoje eu quero deixar ela diferente pra vocês, tá? Pra quem tem dificuldade de fazer aquela... Pela fé que uma vez me foi dada... Aí, seria assim, ó... Pela fé que uma vez me foi dada... Pra servir o Cordeiro de Deus... Tá vendo? Então, vou fazer aqui... Não importa o tom que eu tô fazendo, que eu vou deixar pra vocês a batida, né? Não, não o tom. Então, vou procurar bem aqui... Um tom pra mim fazer um... Deixar... Mostrar um hino pra vocês, que pegue essa valsa, ó... O hino da harpa. Olha a valsa... Olha a valsa... Na cidade que não tem o ar... Onde os muros são de um jaspe... Ó... E as ruas de ouro e cristal... É lindo, né? Mas você pode fazer assim também, ó... Tão glorioso cristão é pensar isso... Na cidade que não tem igual... Onde os muros são de um jaspe... E as ruas de ouro e cristal... Olha a valsa... Mais lindo, ó... Peça como será glorioso... Vê se há triunfal no didão... E cantando a quarta chegada... Dos que vencem a tribulação... Olha a valsa... Olha só o ritmo de valsa... Fica bonito, ó... Cheguei a arrepiar aqui, irmão, ó... Esse hino é lindo demais... Eita, Deus... Então aqui, ó... Irmão, esse ritmo é fácil demais... Olha, você desce o indicador e sobe... Aí você desce o polegar... Olha... Primeira parte, olha... Desceu o indicador... Você sobe de novo... E desce o polegar... Aí depois você sobe e desce... Só isso... Olha... Indicador desce... Sobe... Aí desce o polegar... Aí vírgula... Por que vírgula? Eu sempre gosto de falar isso... Porque esse intervalo entre a primeira parte da batida e a segunda é que faz a batida... Se você misturar... Transforma em outra batida... Tá bom? Por isso... Veja bem... Olha... Você desce... Indicador sobe... E desce o polegar... Aí vírgula... Segunda parte... Sobe o indicador... E desce o polegar... Não tem dificuldade nenhuma... É claro que quem está iniciando vai achar dificuldade até em segurar o violão... Muitas vezes coloca assim que é totalmente errado... Outras vezes fica... Tá bom? Mas se você colocar na cabeça... Eu estou aprendendo... Quem está aprendendo tem que ter paciência de exercitar... Lembrando irmão de uma coisa... Quando você faz exercício... É chato o exercício... Mas lembra de uma coisa... Se você praticar esse exercício... Ele vai te servir para o resto da vida... Você só tem que passar poucos minutos de chatice... Que é o exercício... Depois que você pega esse exercício... Acabou... Você desenvolve os outros ritmos... Tudo sem exercício... Tá bom? Então de qualquer maneira é bom o exercício... Olha... Você só tem que fazer assim... Olha... Subi... Desci... Agora eu desço o polegar... Agora eu subo o indicador... E desço o polegar... Só isso... Você vai tocar... Olha só... Que coisa linda... Ó... Qual glorioso o cristão... É peça-lhes... Na cidade que não tem igual... Onde os muros são de puros jaspes... E as ruas de ouro e cristal... Olha como é lindo... Né? E você vai tocar aqui também... Ó... Isso aqui... Ó... Pela fé que uma vez me foi dada... Pra servir o porneio de Deus... Ó... Pela graça por Deus enviada... Tá bom? Tem muitos tipos... Aqui eu estou em cima... É essa... Ó... A diferença aqui... É que eu estou batendo todas... E fazendo assim... Ó... Tá vendo? Ó... Bate todas... Ó... É outro modelo que fazia a valsa... Ó... É outro... É outro... Então veja bem... Desce indicador... Sobe e desce polegar... Sobe indicador... E desce polegar... Tá bom? E no outro estilo mais antigo... Já tem um vídeo aí... Ensinando... Que é... Duas batidas pra baixo... E uma com polegar... Uma... Duas... Uma... Duas... Tá? Então veja bem... Se você gostou desse passo a passo... De batidas de valsa... Deixa aí seu like... Se inscreva e compartilhe pros amigos... Tá bom? Muito obrigado... Um abraço a todos... Tchau!